Fala galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu quero fazer um convite para vocês. No dia 16 a 20 de maio, em Salvador, na Arena Fonte Nova, terão 5 dias de Campus Party. Já iniciou a pré-venda dos ingressos para a Campus Party. A pré-venda acontece até o dia 14 do 4. Os ingressos estão a R$ 90,00 sem campo. Você pode entrar no site que está na descrição e ver os valores com Camp e com outras modalidades. O evento acontece no dia 16 a 20 de maio, na Arena Fonte Nova. São 5 dias de evento, 24 horas sem parar, mais de 300 horas de conteúdo, internet de 20 dicas, hacktons, educação do futuro, espaço de startups e makes e muito mais. Acesse aí o site da Campus Party, o link está aí na descrição e compre logo o seu ingresso. Garanta que vão participar desse maior evento nerd de campuseiros do mundo, a Campus Party. Valeu galera nerd! Fui! 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 Obrigado.